Hoje irei sobrevoar o bairro do Barranco Alto, localizado na cidade de Caraguatatuba, para trazer imagens do ponto de entrega voluntária, também conhecido como PVE. Local trata-se de uma área pública, instalada em local adequado para receber resíduos de pequenas reformas entregues por munícipes. Devido a um incêndio que ocorreu no local um dia antes, bombeiros ainda trabalhavam no rescaldo. Resolvi fazer essas imagens para que as pessoas possam ter a noção de como é a área do PVE do bairro Barranco Alto. Muitos munícipes que moram no bairro e na cidade só conhecem por fora. Moradores do bairro estão preocupados com o grande acúmulo de material descartados no local, pois o PVE está próximo de residências. A Prefeitura de Caraguatatuba informa que o local é uma área de transbordo e triagem, também conhecido como ATT. Local que recebe resíduos gerados na limpeza urbana executada pela Secretaria de Serviços Públicos, como por exemplo, resíduos gerados na limpeza de ruas. Restos de poda, construção civil, reformas, demolições, além de materiais gerados nas limpezas de canais de drenagem. Considerando esta função, é evidente sua importância para o saneamento ambiental da cidade. No entanto, é importante destacar que a ATT Barranco Alto não recebe nenhum lixo doméstico ou hospitalar. O local é monitorado por meio de relatórios de quantitativos de materiais gerados no município. A Prefeitura de Caraguatatuba abriu um processo licitatório para a contratação de empresa que vai eliminar o passivo do local com a retirada, remoção dos resíduos acumulados. Porém, essa licitação foi suspensa por decisão do Tribunal de Contas do Estado, TCE. A administração realiza a adequação do edital aos termos exigidos pelo TCE para republicar o edital o mais breve possível. Obrigado pela sua presença, caso não for inscrito no canal, inscreva-se e não esqueça de deixar seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo.